Boa, no vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu faço a edição de making of de noiva Então vem comigo, assiste até o final que tá show de bola Vou pegar essa foto aqui, vou redefinir primeiro Beleza, por onde que eu começo a edição? Normalmente quando é making of de noiva eu sempre aplico um preset Eu vou aplicar aqui um preset chamado efeito vintage Eu vou deixar esse preset pra download aqui na descrição E também vou deixar a minha linha completa de presets São mais de 100 presets, se você quiser também adquirir Ou então quiser só baixar o gratuito, pode baixar e utilizar as suas fotos, beleza? Então, vou aplicar esse preset, a princípio não ficou muito bom Ficou um pouquinho escuro, mas eu vou aqui ajustar na exposição Abri um pouquinho aqui a exposição Abri um ponto, 1,2 Vou dar um crop também, aproximar mais um pouquinho a minha imagem Beleza, o que é que eu preciso mais ajustar aqui? Eu vou abrir um pouquinho as sombras, só pra ganhar alguns detalhes Abri um pouquinho mais as sombras Posso colocar também um pouquinho de textura, se o seu Lightroom tá atualizado Ele tem esse slide de textura Vou colocar um pouquinho de textura, só pra ganhar mais detalhes aqui Principalmente nos cabelos E o batom, quando eu apliquei o preset, o batom ficou meio roxo E o batom na verdade é vermelho E essa sombra aqui também, ela é um pouquinho avermelhada Então eu vou ajustar aqui no painel HSL Aqui na saturação, vou pegar aqui a saturação do vermelho E vou aumentar um pouquinho, só pra você ver a diferença Mais de perto Então vou aumentar um pouquinho a saturação do vermelho E aqui nós temos o antes e o depois Se você quiser suavizar ainda mais a pele dela Você pode utilizar aqui o ajuste de pincel Textura negativa, nitidez em positiva Caso você não tenha a textura no seu Lightroom Você pode utilizar claridade negativa e nitidez positiva Aqui com o meu pincel, vou apertar a tecla O Pra ativar a máscara de sobreposição Pra saber onde que eu tô fazendo o ajuste Passando somente na pele, tá? Não fazer isso aqui, ó Por favor, não faça isso pra fazer tratamento de pele aqui no Lightroom Porque isso tá totalmente errado Você tem que passar só onde tem pele Respeitando as áreas de transição Se ficou muito forçado, você diminui aqui a textura Diminui a nitidez E a gente tem aqui, ó, antes e depois E nesse ensaio, eu tenho várias fotos, né? Porque é um making of de noiva Agora basta copiar essa configuração pra outras fotos Eu vou mostrar aqui agora em outro making of, tá? Com outra noiva Aqui eu já tô em outro casamento Outra noiva E um ambiente totalmente diferente Mas eu vou utilizar o mesmo preset pra editar essa foto Mas antes de continuar, ó Já se inscreve no canal Já deixa seu like Ativa as notificações que é muito importante Ó, eu vou dizer uma coisa Se você não se inscrever no canal Não der like nesse vídeo Todas as suas fotos vão sair fora de foco Vai arriscar? Se eu fosse você Não arriscaria minhas fotos sair fora de foco, hein? Então é melhor deixar o like aqui E já se inscrever no canal Se você não for inscrito Então bora lá Continuando Eu vou aplicar aqui o preset Efeito vintage Que eu já falei que tá aqui na descrição Só baixar e aplicar nas suas fotos Ó, a princípio não ficou nada legal, né? Mas eu vou adequar aqui o balanço de branco, ó Só ajustei aqui o balanço de branco E ficou show de bola Deixa eu só Diminuir um pouquinho também a exposição E o mesmo esquema Você quer fazer um tratamento de pele? Normalmente em saio de making of É muito difícil você fazer o tratamento de pele Porque a noiva acabou de ser maquiada Então se a maquiagem foi bem feita Muito provavelmente você não vai precisar Fazer tratamento de pele O que eu posso fazer aqui, ó Criar um filtro graduado Pra direcionar o meu olhar Pra noiva, ó Coloquei dois filtros aqui E rapidinho a gente consegue editar, ó Antes Depois Um ambiente totalmente diferente Utilizando o mesmo preset E apenas fazendo algumas correções aqui Se você achar que tá muito contrastada Você pode abrir aqui os pretos, ó Mas eu acho que tá bom Tá ótimo aqui Contrasto tá show de bola E eu tenho outras fotos desse making of Eu vou copiar essa configuração E sincronizar Sempre lembrar de desmarcar aqui, ó Os ajustes locais Que são os pincéis Filtro graduado E filtro radial Deixa desmarcado Porque você vai configurar Ó, já passei pra outra foto, ó Ficou perfeito Não preciso mudar nada Só aqui, talvez O alinhamento da foto Antes E depois E outra foto aqui, ó Ficou um pouquinho escura Você pode abrir as sombras Ou pode Abrir um pouquinho também Aqui na exposição E diminuir os realces Antes E depois Então ficou uma colorização Bem bacana Agora eu vou mostrar Em outro making of De outro casamento Agora já estamos Em outro casamento Outro making of Vou redefinir aqui minha foto E vou aplicar O mesmo preset Efeito vintage, ó Você vê que ficou muito Amarelo Muito alaranjado Mas basta você corrigir O balanço de branco Aumentar aqui um pouquinho A exposição Beleza Ajustei a exposição Eu acho que a pele dela Tá muito vermelha, ó Tá muito vermelha Ela é um pouquinho mais morena Do que as outras duas noivas Mas a gente vai corrigir Aqui no painel HSL Saturação Saturação do laranja A gente vai diminuir Um pouquinho, ó Beleza Tá show de bola Aqui antes Depois Aqui sim Ó, ficou muito nítido A pele dela ainda ficou, ó Com um pouquinho De detalhe aqui Devido a nitidez A lente Então a gente vai suavizar Utilizando o pincel Textura negativa Nitidez positiva Tecla O Tecla O Pra ativar a sobreposição De máscara Beleza Aqui o antes e depois Do tratamento de pele, ó Não sei se você vai conseguir ver Devido a compressão Do vídeo Ó, mas só pra deixar bem suave Se você quiser mais suave ainda Baixa ainda mais a textura Aumenta a nitidez Pra ter uma pele mais suave, ó Antes E depois Mas muito cuidado Pra não deixar A modelo A noiva Com pele de boneco de cera, tá? A gente ainda pode Mexer um pouquinho mais Aqui na exposição, ó Antes e depois Aqui do making of de noiva Com o nosso preset Efeito vintage Link aqui na descrição Pra baixar o preset Totalmente gratuito E se você quiser adquirir A minha linha de preset Completa Com mais de 100 presets Também tem o link Aqui na descrição Beleza? Então é isso aí Tamo junto E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí